Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te torna infartível Mota o seu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor É vencedor Os limites Escalando as fortalezas Conquistando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão 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 Vencedor Deus das asas Faz seu voo Campeão Vencedor Campeão Essa fé que te torna infartível Mota o seu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Deus das asas Deus das asas Faz seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te torna infartível Nosso seu valor Amém.